Olá, tudo bem? O que você entende por aceitar a Jesus? Bom, primeiramente, aceitar a Jesus é crer na veracidade da Palavra de Deus. Você crê em Jesus através da Palavra. Ele foi revelado. Assumir um compromisso com o próprio Cristo, de seguir com abnegação, ligando as suas vontades e fazendo a vontade de Deus. Jesus disse que haveria muitos que diriam, Senhor, Senhor, não profetizamos em nós em que o nome não fizemos maravilhas. Mas Jesus disse que é aquele que vai subir ao céu, somente aquele que faz a vontade do Pai.